Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um react do react. Vou explicar pra vocês. Existe uma figura que eu sinceramente tô conhecendo agora, chamado funkeiro comunista. O cara é funkeiro e comunista, então assim, já vê que boa coisa não é. E aí a galera disse pra mim aqui que aparentemente ele fez um react de um vídeo meu destruindo um pancadão. E aqui funkeiro comunista, nascido em Pernambuco e criado em São Paulo, bem-vindo. E diz que é funkeiro comunista desde 2015, então antes ele era gente. E é MC desde 2009 e tem um apoio aqui pra... como é que é? Camarada Jander, Camarada Jander. Tá achando que ele tá na União Soviética. Imagina o ser gay falando com o Camarada Janderson. Vai dar certo sim. É assim que ele terceira com ele. Pois é, a União Soviética que inclusive considerou extremista o movimento gay. Imagina se o Camarada Janderson aqui, funkeiro comunista, tivesse na União Soviética fazendo um pancadão, sei lá, na porta do Kremlin. Ia dar super certo. Mas vamos ver aqui o vídeo. Abrindo o Instagram do funkeiro comunista. Olha, ele não me segue, hein? Olha lá que legal, tem meu vídeo, né? A chamada e o sujeito ali. É o seguinte família, eu sou o Camarada Janderson, certo? Funkeiro comunista. Eu sou o Camarada Janderson, cara, isso é muito da hora. O cara chama o Camarada Janderson. Por que camarada? Amigo, o que camarada? Camarada é aquele cara que não é seu amigo, sei lá, enfim. Ah, mano, derrubando o comércio dos outros, parça. Já começa, funke, eu tô derrubando o comércio dos outros, parça. Cara, eu não tô derrubando o comércio de ninguém. É uma área invadida. Não é comércio. É bar irregular, que não tem alvará, que tá invadindo área. É uma construção ilegal, que coloca em risco todo mundo, com gato de energia, pra sustentar a pancadã e acabar capaz, parça. Nossa, mano, que absurdo esse bagulho, parça. Absurdo é toda a comunidade não dormir, porque tem uns vagabundos, que você sabe muito bem, que ficam estourando o som a noite inteira, enquanto o trabalhador não dorme. Parça. Cara, eu odeio esses caras com essas dívidas, de verdade, isso me irrita. Eu não sei se vocês estão enxergando os mesmos absurdos do que eu. O que eu quero dizer é que esse povo, essa rapaziadinha elitista, de direita, a serviço da classe dominante, da burguesia, dos seus interesses... Ah, começou a ficar muito bom! Essa classe elitista, dominante, a serviço da burguesia. Tá ótimo, cara, da hora. De direita, de direita. Faltou ele falar que eu sou hétero, branco, cristão e conservador. Eu sou, tá? Me odeio mais. Manutenção dessa desigualdade toda. Essa gente declara guerra sem pudor contra a gente. Eu declaro guerra sem qualquer pudor ao pancadão em São Paulo. Tá declarado, irmão. Você falou, tá falado. Quem trabalha de verdade, quem sustenta a família vai conseguir dormir. Não, eles falam isso como se o frequentador do baile não trabalhasse mesmo. Eles acham mesmo, gente. Mas não trabalha! Não trabalha mesmo, parça! Se trabalhasse, não ia estar a noite inteira estourando o pancadão na orelha dos outros. Quem trabalha não fica das 10 da noite até as 9 da manhã no outro dia no meio de um pancadão. Sabe por quê? Porque tem que dormir pra ir trabalhar no outro dia. Porque tá cansado, trabalhou a semana inteira. Porque respeita o vizinho. Porque respeita a senhora de idade. Porque respeita o trabalhador, que às vezes é um vigia noturno, tá cansado. Porque respeita a lei do silêncio. Porque não é vagabundo. Eles acham mesmo que mil, dois mil jovens, não só jovens, como também pessoas de meia idade, terceira idade, tá ligado? Eles acham que geral ali ninguém trabalha não. Rapaz, eu pago mil reais pra quem achar uma pessoa da terceira idade num pancadão. Uma senhorinha de bengala no meio de um pancadão. Mas assim, tem que ser funkeira. Tem que estar de mini saia com o top e a bengalinha rebolando. Ele vende aqui como se fosse um ambiente cultural. Mentira! Sabe o que é um pancadão? Dá uma olhada nesse vídeo. Acha aí a pessoa de terceira idade, acha o trabalhador honesto. Ninguém gosta e ninguém quer dinheiro, não. Ninguém tem que comer, ninguém tem que se virar. Eles acham mesmo que geral ali ou pede esmola ou é bandido ou não tem grana. Alguém discorda que a maioria que tá ali é bandido? O cara que tá com o bar aberto tá fazendo furto de energia, 155. Produto contrabandeado, produto de contrabando e descaminho. Tráfico de drogas, lei antidrogas. Prostituição infantil, isso é o quê? Isso é o quê? É honesto? É trabalhador? É adequado? Tá ligado? Quando eles veem um monte de corpos negros, não brancos e brancos também, só que pobres, com bonezinho, as mina mandraquinha de baile, eles acham mesmo que é uma multidão de vagabundo. É o que vem na cabeça deles. Rapaz, a galera que tá num baile, num pancadão no meio da favela, é uma multidão de vagabundo mesmo. É isso que vem na minha cabeça. Porque pra tá num pancadão, no meio de uma favela, num baile, atrapalhando toda a comunidade de dormir, é vagabundo. O cara que tá tocando lá é vagabundo. O cara que tá com o bar aberto é vagabundo. O jovem que tá lá é vagabundo. Eu duvido que um pai e uma mãe querem o filho num pancadão. Eu duvido que um pai fique orgulhoso da filha sair igual uma meretriz de casa pra rebolar no meio de um monte de vagabundo num pancadão. É vagabundo, irmão. E eu diria aqui, enquanto frequentador de baile, enquanto funkeiro desde criança. Olha lá, é vagabundo. Falei, pô. Eu diria aqui o seguinte, que ali é onde mais tem trabalhador. Mas ele fala que ele frequenta baile desde criança. Então tá explicado porque ele é comunista. Ao invés de estudar, ele tava num baile. Aí acontece esse tipo de coisa, a pessoa não evolui a cabeça, vira esquerdista, dá nisso. Ali é onde mais tem trabalhador. Cada jovem que tá ali bebendo uma dose, certo? Fumando seu cigarrinho, certo? Cada jovem que tá ali se esforçou muito naquela semana. Cada jovem que tá ali tomando uma dose. Então tem um menor tomando uma dose, fumando um cigarrinho, você sabe bem do que. Ele se esforçou muito durante a semana pra estar ali. Ele fez o corre, roubou um celular. Ele trabalhou, traficou droga. Assaltou carro. Aí juntou a grana e tá ali. Ou então tá trabalhando ainda, passando a droga, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Tem que tomar a cervejinha do Lula. O seu lazer acaba quando você começa a atrapalhar o lazer do outro. Porque o que você chama de lazer, as outras pessoas e a lei chamam de perturbação do sossego. Ao redor do pancadão, existem crianças autistas que não conseguem dormir, que não conseguem descansar por conta do barulho. Existem pais e mães que deixam a casa com crianças que são autistas justamente por conta do transtorno que vocês causam pra essas crianças. Existem idosos acamados que não conseguem descansar, que tem a vida e a segurança posta em risco por conta do barulho infernal que vocês chamam de arte. Existem pessoas ali que não conseguem descansar depois de uma semana de trabalho de verdade, não no que você chama de trabalho, justamente porque você tá lá fazendo barulho, meu irmão. Esse vereador precisa conhecer a força dos funkeiros e funkeiras. Se eu fui conhecer a força dos funkeiros, prendi uma picape de som, prendi um carro, destruí todos os barracos e tô preparando mais uma operação em pancadão. Os funkeiros vão conhecer a força desse vereador. Na verdade já estão conhecendo. Mas viu, fica a dica aí, o funkeiro comunista. Bota o endereço do seu baile aí que eu vou visitar você. Vai ser divertido. Me aguarda, põe o endereço aí e arma o pancadão. Quero ver durar um mês. Mas a única coisa que eu posso dizer é isso. Funkeiros e funkeiras, se lancem ao conhecimento sobre essa situação. Vai pesquisar sobre esse cara, sobre essas pessoas que eu dei um pancadão. Vamos resolver esse problema? Vamos resolver esse B.O.? Nós, unido, unidas, braço com braço, vamos pra rua. Viaduto Jacareí 100. Vem aí, irmão. Defender nosso direito de curtir a cidade? Deixa eu te explicar uma coisa, o funkeiro comunista e toda a coja de funkeiros que eventualmente sigam. O seu direito de curtir a cidade não significa direito de estourar o seu som de merda a noite inteira. Não significa um direito de incentivar o uso de drogas. Não significa roubar noite de sono de trabalhador. Deixa eu te explicar uma coisa. Não tenho o menor medo de funkeiro, de funkeira. Não tenho o menor medo desse lixo que organiza pancadão. Eu comecei a acabar com pancadão e o trabalho tá só começando, tá? Eu te garanto, meu amigo. A operação vai aumentar ainda mais. Eu vou chegar no teu bairro. Mas você tá ligado porque esse tipo de aberração geográfica urbana existe, né, mano? Você tá ligado, né? Que isso só existe porque no capitalismo as cidades são construídas assim mesmo. Então no capitalismo... Cara, num grau de burrice, realmente tava no pancadão ao invés de estudar. Bebendo, o cérebro não se desenvolveu. Meu amigo, isso existe porque vocês invadiram uma área. A culpa não é do capitalismo, a culpa é da invasão. A culpa é de comunistas como você, que não respeitam a propriedade, que invadem. Você sabe que tinha um gato de energia ali, um 5-5, roubo de luz. A culpa é do capitalismo, que o cara é ladrão? Mano, essa discussão é muito mais complexa do que a maneira como essas pessoas de direita pautam esse bagulho, né? É fácil você chegar no trabalhador, perguntar se ele se incomoda com barulhos em excesso e esperar uma resposta sim, né? Aí é fácil, né? Difícil é você prestar o papel de explicar com racionalidade e cientificidade a raiz daquele problema. Ah, o trabalhador vai se incomodar. Pô, mano, aí é o problema da cidade, parça. Lamentamos, tá ligado? Lamentamos mesmo, não é palavra da boca pra fora. Tenho certeza que nenhum funkeiro gostaria que o bagulho fosse na sua porta, não, mano. Na sua porta aí de você que tá assistindo aí. Nenhum funkeiro gostaria, mas é que a cidade, né, não é a gente que planeja o bagulho, não. Então por que faz? Então por que faz se não gostaria? Gostaria sim, tanto é que faz. Faz na porta da casa das pessoas, ameaça morador. O crime organizado que sustenta essa merda toda aí, ameaça trabalhador. Tanto que as pessoas que fazem denúncia pra mim permanecem anônimas. Porque vocês vão lá e ameaçam. E isso é sustentado por criminosos. É invasão. Não há justificativa pra esse tipo de postura. Não há justificativa pra esse tipo de conduta. E aí eu de sempre, argumento ritmista, a cor da pele, o capitalismo. Toda aquela balela que essa gente utiliza pra justificar a própria imoralidade. Pra justificar os crimes que eles cometem. Pra justificar a vida libertina que levam. Pra justificar como não respeitam as pessoas. Exigem respeito, mas são os primeiros a desrespeitar. Aí me faz um react tão estúpido, tosco, vexatório, bobo como esse. Meu vídeo ficou até emburrecido depois de uma pessoa como essa fazer um react. Eu esperava um vídeo melhor. Eu esperava um react melhor. Eu esperava uma crítica construtiva. Eu esperava um troço mais elaborado. Uma cientificidade, como ele dá uma complexidade pro diálogo. Ah, cientificidade. Entendeu? Mas cadê o argumento científico? Cadê a argumentação? Cadê o empirismo do que você fala? É simplesmente balela, meu amigo funkeiro, comunista. Eu recomendo, inclusive, que comece lendo Karl Marx. Porque pelo jeito nem isso você leu. E vai estudar um pouquinho. Abandona o baile funk. Volta pra escola. Vai ser legal. Pense em respeitar as pessoas. Ganhar a vida de maneira digna, honesta. Respeitando as senhoras. Respeitando os jovens. Respeitando os trabalhadores. Porque, volto a dizer, quem tá no baile funk não é trabalhador. É vagabundo. Respeitando os jovens. Respeitando os jovens. Assim, só o trabalho funk não é trabalhador. Respeitando as principal vocais. Respeitando o av Lalá. Muscando as Blair. Despeitado os jovens. Despeito verbose. Desde a spur da auteta.